E o diretor de Telerádio Difusão da ABC também lamentou a morte de Mané de Oliveira. Vamos ver. Hoje o estado de Goiás acordou com uma notícia muito triste, a morte de Mané de Oliveira, que por muitas décadas viveu momentos aqui na Agência Brasil Central, na TV Brasil Central, e nós nos solidarizamos com a família, rendemos a nossa homenagem, as nossas condolências. Sem dúvida alguma, o jornalismo esportivo em Goiás nunca mais será o mesmo. Que Mané de Oliveira, esse grande homem, esse profissional espetacular, descanse em paz. Nós estamos muito tristes. É uma perda irreparável, é alguém insubstituível dentro do jornalismo esportivo.